Bom dia, Piazara! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje vamos falar sobre o outro tema O passageiro não quer conversar Hoje eu estou usando minha toquinha estilosa porque eu estou com uma dor de ouvido desse lado aqui Eu acho que foi de pegar vento aqui na janela do motorista, mas está com uma dor paia Mas vamos lá O passageiro não quer conversar, o que a gente faz? A gente não conversa, infelizmente isso Muitas vezes o passageiro entra aqui dentro do carro, está estressado, está bravo, está isso, está aquilo E Malemar responde o bom dia Quando eu sinto que o passageiro está nessa onda aí Eu só pergunto para o passageiro se ele aceita umas balinhas Pergunto para o passageiro se a viagem é perto, eu nem pergunto se a rádio está boa ou ruim Se a viagem é mais longa, eu pergunto se a rádio está boa ou ruim para ver o estilo musical Mas eu deixo o cara na dele dentro do carro, entendeu? O cara entrou aqui bravo, entrou revoltado, entrou brigado com alguém Não é minha obrigação ser psicólogo, ser terapeuta dele, entendeu? O cara não quer conversar, a gente infelizmente não conversa Muitas vezes a viagem é curta, é 5, é 10, é 15 minutos E não vai fazer diferença no meu dia, esse passageiro bravo E não vai fazer diferença no dia dele também O cara acordou ruim, está ruim, está de mal com a vida É azar o dele, não deixe um passageiro que te ignorou Ou às vezes te tratou mal, não respondeu o seu bom dia Abalar seu dia de trabalho Ele é só um passageiro, quantos passageiros a gente pega por dia Então não deixem vocês se abalarem por causa de um cara que entrou aqui dentro do teu carro E não quis conversar com você Beleza, pesada? De resto era isso aí Não se abalem psicologicamente pelos outros Então tenham um bom dia, espero que estivessem todos bem Se agasarem antes de sair, porque está frio Eu não me agasalhei, peguei essa dor de ouvido E é isso aí Está gostando dos vídeos? Deixa o gostei Quer ser motorista Uber? Primeiro link Quer ser motorista 99 Pop? Segundo link Quer falar comigo? Deixa um comentário Entra lá no Face, fala comigo Tem meu WhatsApp E é isso aí Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês Tchau, tchau